Escondem o destino à morte A roleta deles não tem sorte Sugam vidas por querer Num banquete Viver A cura negra tem um preço O preço do poder Sobre o nosso medo A cura negra tem um preço O preço do poder Sobre o nosso medo Ir à rua fazer protesto Austrália é um povo lesto Não pode ser por ser modesto Que não fazemos manifesto Estou tão farto Dessa enganação Chega de sentir com os olhos A nossa direção Eu estou tão farto Dessa enganação Chega de tampar os olhos A toda uma nação Escolhem o destino à morte A roleta deles não tem sorte Sou bom vidas por querer Num banquete Viver A cura negra tem um preço O preço do poder Sobre o nosso medo A cura negra tem um preço O preço do poder Sobre o nosso medo Não comemoramos nesse incesto Também fazemos parte do texto E se é nós a quem se aperta o fecho Então que seja Ao nosso jeito Estou tão farto Dessa enganação Chega de sentir com os olhos A nossa direção Eu estou tão farto Dessa enganação Chega de sentir com os olhos A nossa direção Eu estou tão farto Dessa enganação Chega de sentir com os olhos A nossa direção Eu estou tão farto Dessa enganação Chega de tampar os olhos A toda uma nação A uma nação Chega de sentir com os olhos Dessa enganação Eu estou tão farto Dessa enganação Eu estou tão farto Dessa enganação Chega de tampar os olhos A toda uma nação O preço do poder Sobre o nosso medo